Pessoal, tamo aqui na fazendinha, ó, tá vendo? Costela no chão, porco, ó. Olha, olha como é que tá lotado isso daqui, ó. Olha que bacana. Ei, ó, o Leandro tá de forga. Ó, tá de forga, meu. Ó, Leandro. Ó, Leandro lá, ó. Música ao vivo. Ó, Renato. Show de bola, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein, velho. Hein? A turma lá adorou, cara. Ó, Leandro, tá de forga, meu. Ó, rapaz. Lotado isso daqui, pessoal. Lotado. Comida à vontade. Muita comida. Olha isso daqui, ó. Dá uma olhada. Olha isso daqui, cara. Churrascada aqui, ó. Ux, tudo... O que é isso, irmão? Rapaz. Menino do céu. Onde é isso? Nossa, olha o tamanho dessa. Tá inteirona mesmo. Que belezinha, cara. Aqui na Fazendeira do Renato, sábado e domingo, hein. Tchau, tchau.